Nos passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 E tem o seguinte texto Paz seja convosco Para nossa reflexão, esta lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Estejamos em paz Rujam tempestades em torno do teu caminho Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labaredo invisível Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento Há pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor Como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho Disse Jesus aos discípulos espantados A paz seja convosco Se você gostou desta mensagem, e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor